é ae é maluco caramba não se deu um papo agora galera você ta com o portal ali, portal ali mas só vai escadinha né cai mano, se vai escadinha é mais da hora ta com o portal ali, ta com o portal aqui agora é só fazer um negocio que é tipo assim deixa eu explicar o cacete ta cê vai, mano, mano, cala a boca cê tem que pegar o cê tem que, quando cê pular do laranja pro azul nossa ta, quando cê pular do laranja pro azul ele vai cair né cê cai no laranja mais uma vez e depois de novo ai, beleza feito pois ta com a caixa ali burro do inferno eu não sei se eu não quero fazer sabia sim fio, sou esperto beleza agora ta com o portal ali naquele negocio la do na bolinha na bolinha na negocio de botar a bolinha pula vei pula não eu não vou usar portal ah é né ta bom agora é só a gente pular 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 portal oh entra pro portal né esperteza alvo mano beleza tá, depois a bolinha vai lá vai se instalar bagulho da hora tá, tá, tá depois é só subir na plataforma a plataforma vai subir nós vamos entrar no elevador e vai acabar a missão acabou acabou